Olá, seja bem-vindo meu amado irmão, muito bem-vinda minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 21 de outubro, para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 12, versículos do 8 a 12. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Estas são, para nós, palavras da salvação. Meus irmãos, talvez ao ler o evangelho, você fique com a falsa impressão de que dar testemunho de Cristo significa subir num palco e dar uma pregação, e dar uma formação, gravar um vídeo no YouTube, de forma alguma. Dar testemunho de Cristo, em primeiro lugar, é com a própria vida, como nos lembra, como nos ensina nosso amado São Francisco de Assis. Pregue sempre o evangelho, se necessário, use palavras. Então, pode ser que você tenha o chamado à pregação, o chamado a ser um formador, mas nós sabemos que isso não será para todos. Então, aqueles que não têm chamado à formação, a dar pregações, eles não deverão anunciar? De forma alguma. Todos nós somos chamados a anunciar Cristo. Todos nós somos chamados a anunciar, primeiro, com a nossa própria vida. Como? De uma forma muito simples, vivendo os Dez Mandamentos. Todo católico precisa partir daí, da vivência sincera e verdadeira dos Dez Mandamentos. Precisamos começar por isso. E a partir disso, a partir dessa vivência, o nosso coração, a nossa alma, serão alimentados por Deus e pelas coisas de Deus. Vou fazer uma comparação muito boba. Quando a gente faz um exame de sangue, sai lá no exame de sangue o resultado das nossas taxas. Como é que está colesterol, como estão os triglicerídeos e todos os demais. E essas taxas, elas não apareceram lá por acaso. Elas são fruto, são resultado da nossa alimentação, da nossa falta de exercício físico. Então, ali está apenas o quê? Apenas atestado como nós estamos vivendo. Como nós estamos nos alimentando. Não é assim? Então, trazendo para o Evangelho, para a nossa meditação de hoje. Se você vive os Dez Mandamentos, se você tem uma prática e uma busca sincera por Deus, é também como está escrito. Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso vai transbordar na sua vida. Isso vai transbordar nos seus atos. Isso vai transbordar nas suas escolhas. Porque não tem como nós separarmos. Não tem como nós dissociarmos. Quando nós estamos com o coração que busca se configurar o ressuscitado, necessariamente, o nosso coração vai se conformar ao coração dele. Necessariamente, nós vamos ter cada vez mais comunhão com Deus e cada vez mais teremos os mesmos sentimentos de Cristo. Certo? Além da vivência dos Dez Mandamentos, uma outra forma que nós somos chamados a anunciar, a testemunhar o Cristo é através da evangelização ser feliz. O que é isso? Evangelização ser feliz. A evangelização ser feliz é nós anunciarmos, mostrarmos para o mundo que Cristo, ele ama tanto, mas tanto, mas tanto a humanidade que ele não se conformou em hoje estar sentado no seu trono glorioso, mas que ele continua a se abaixar, ele continua a se encarnar nos mais abandonados. Então, quando a sociedade, quando a humanidade ferida, ela clama, ela grita, onde está Deus? Na verdade, Deus está ali. Deus está ali nos mais feridos, nos mais abandonados. A evangelização ser feliz, ela traz esse anúncio e anuncia que é mais feliz quem faz o outro feliz. Que quanto mais nós amamos os mais abandonados, mais nós estamos nos configurando ao ressuscitado, mais nós estamos sendo aqueles que nós fomos criados para ser. Então, se você fica se questionando, mas como eu vou anunciar? Eu não sei falar? Eu gaguejo? Eu não sei articular bem as palavras? Comece esse anúncio com a sua vida, através da vivência dos mandamentos e também pela vivência, pelo anúncio da evangelização, ser feliz. Nós precisamos anunciar esse mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais fechado em si mesmo, que a felicidade não está no ter, no poder e no prazer. Que a felicidade não está em eu conseguir as minhas coisas, em eu ter a minha carreira, eu ter a minha família dos sonhos, eu conquistar o sucesso profissional dessa forma. Não, tudo bem se você for chamado a trilhar uma carreira profissional, seja o melhor profissional que você consegue ter, ser, perdão. Tudo bem se você é chamado a formar uma família, seja o melhor marido, seja a melhor esposa que você conseguir ser. Mas não fique fechado nessas realidades, não fique fechado em você mesmo, porque isso não é felicidade, porque não foi para isso que Deus te criou, não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para nós nos configurarmos a Ele, e a essência de Deus é o amor. Então, nós, quanto mais amamos, como Deus ama, mais nós seremos plenamente realizados. precisamos anunciar com urgência essa verdade para o mundo de hoje. Hoje tudo acontece muito rápido, hoje tudo é muito descartável. Esse celular por onde você está me assistindo, talvez já tenha sido lançado o último modelo desse celular, um novo, uma nova geração. E aí, cada um de nós fica nessa ansiedade. Eu tenho que trocar de celular, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar, e a gente fica paranoico com isso. Meus irmãos, repito, isso não é felicidade. A nossa felicidade não está aí. E o Evangelho de hoje, ele nos convoca, ele nos convoca a anunciarmos a razão da nossa felicidade. Todo católico precisa saber, precisa anunciar qual é a razão da sua felicidade. Então, te faço esse convite no dia de hoje. Primeiro, medite, onde está a tua felicidade? Está nas coisas? Naquilo que é passageiro? Ou está verdadeiramente em Deus? E se você já descobriu, já encontrou a sua felicidade em Deus, maravilha! Mas não pare aí, continue, anuncie, viva com a radicalidade, cada vez maior os mandamentos. Viva com a radicalidade cada vez maior o Evangelho. E anuncie, 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 não tenha vergonha, não tenha medo. Deixe que o mesmo Cristo, que é a razão da tua felicidade, seja conhecido e amado por toda a humanidade sedenta, que também quer ser verdadeiramente feliz. Roguemos a intercessão da Virgem Maria, para que ela, que é a mulher que esteve presente no Pentecostes, possa também estar presente hoje, ao nosso lado, intercedendo junto ao bom Deus por nós, para que nós anunciemos sem parar. Como a Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, amém. Mãe de Deus,